. . . . . . . . Não. Eu não vou nem colocar meu pijama. Impossível dormir aqui com esse javali roncando. . 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 Tá maluca, Jabulani? Comeu cocô? É isso, engolir um Fusca, viado? É por quê? Para de roncar, Peppa Pig! Pede nada, eu não tô roncando! Como assim? Se você não tá roncando, quem... Fiado!